Agora, vamos aumentar o volume para dançar e cantar a música do Caminhão de Lixo. Quando acordo de manhã bem cedinho e escuto o barulho do motor e da minha janela eu vejo o caminhão pegando as lixeiras do chão. Ele pega o lixo e coloca no lugar e sai fazendo um barulhão. Caminhão de Lixo Caminhão de Lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de Lixo O motorista dirige o caminhão e seu amigo pega com a mão Ele joga atrás para que seja esmagato e leva tudo até o lixão E vai até o lixo do resto da cidade e joga tudo com habilidade Caminhão de Lixo Caminhão de Lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de Lixo De cores diferentes Seja azul ou marrom ou verde E sabe esse sinal É do lixo reciclável especial Caminhão de Lixo Caminhão de Lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de Lixo Caminhão de Lixo Caminhão de Lixo Rodando por aí, pegando o lixo assim Caminhão de Lixo Vixe Maria Esse vídeo nos trouxe muita informação Hoje nós aprendemos sobre caminhões de lixo Tipos de lixo E reciclagem Se você